Vamos falar de coisa boa, o Estado conquistou a melhor nota do país no ensino médio. O IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foi divulgado hoje pelo Ministério da Educação. O governador Ronaldo Caiado começou a coletiva exibindo a medalha de primeiro lugar que o Estado recebeu pela nota do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB. Goiás foi o primeiro colocado em todo o país com crescimento histórico nos ensinos médio e fundamental e também cresceu na pró-eficiência, alcançando uma nota média de 4,8. A etapa mais difícil foi superada, que era você buscar a autoestima do aluno, dos professores, dar a eles a condição de eles poderem atuar como educadores. E as crianças ali se sentindo motivadas, tanto é que eu tenho recebido cartas que a Fátima me passa de mães dizendo, meus filhos não querem sair do colégio. O levantamento foi feito a partir do sistema de avaliação da educação básica aplicado em outubro do ano passado pelo Ministério da Educação. Apenas três estados no país conseguiram essa recuperação histórica na educação depois do período da pandemia, que foram Goiás, Ceará e Paraná. Essa disputa entre nós, o Paraná e o Ceará, é uma disputa que vem nesses últimos anos, mas extremamente respeitosa. Reconhecemos a competência deles. Só que o pessoal nosso deu conta de fazer um engajamento, onde não teve sábado, não teve domingo, não teve feriado. Enfim, foi um processo que entrou em modo contínuo. A Secretaria de Educação trabalhou o tempo todo. Para a Secretária Estadual de Educação, o primeiro lugar no IDEB é o resultado de um esforço coletivo. Nós temos estados riquíssimos, que têm uma capacidade financeira e orçamentária muito maior do que o Estado de Goiás e não vai ter a meta. Então, assim, você até pode investir nos equipamentos, mas se não tiver um homem atrás desse equipamento dizendo, vamos lá aluno, eu vou realizar matéria, volta aqui no contraturno. Então, eu diria a vocês que o que está acontecendo em Goiás nesse momento é o empoderamento e uma sensação de pertencimento na rede pública estadual que os caras estão fazendo isso há 20 anos. Durante a coletiva, tanto o governador do Estado quanto a Secretária Estadual de Educação falaram dos desafios de manter Goiás como o primeiro no ranking de educação em todo o país. O desafio agora é continuar essa trajetória que nós poder achar par, já pavimentamos ela para termos os resultados de 2024, 2025, 2026, cada vez num processo mais ascendente e de maior qualificação do ponto de vista educacional dos nossos jovens. A rede pública estadual de Goiás, com todos os investimentos, nós já passamos de 7 bilhões e meio de investimento. Essa rede que recebeu esse investimento, metodológico, pedagógico, financeiro, essa rede, ela não cai mais, a não ser que haja realmente um caos fortuito e forçador. No final da coletiva que anunciou o Goiás como o primeiro no país em crescimento na educação, o governador comemorou com uma música especialmente feita para a ocasião. Parabéns para os nossos professores, para os nossos alunos que fazem avaliação e saíram muito bem, nos enchendo aí de orgulho, né? Tem que comemorar, a educação é a base de tudo, né? É a base de tudo, né? Se a gente quer alguma mudança geracional, se a gente quer ver um Brasil melhor daqui a algumas gerações, mas a gente tem que plantar semente agora, é com essa geração que está na escola, principalmente na escola pública, que é a grande maioria dos alunos matriculados.